E assim iniciamos mais uma história, mês de abril, ano de 2019, rua Graciosa Fabro, bairro Diamandino. Nós estamos no mês de abril, estamos chegando próximo a Páscoa, o momento em que famílias comemoram, o momento em que famílias se encontram, se reúnem para a celebração. Mas para a história que nós vamos narrar hoje, para ter felicidade, para ter alegria, eu vou precisar de você. Para nós ajudarmos a esta família, eu já convoco a você. Curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos para nós formarmos, mais uma vez, aqui pela Bit.com TV, a nossa corrente de solidariedade. E assim nós podermos ajudar o Gabi. O Gabi, fatalmente, estava com leucemia. A família muda-se de um momento para outro, de uma realidade, aqui em Castilha do Sul, e muda-se para Porto Alegre. Lá são acolhidos pelo Maonc, são acolhidos pelo serviço voluntariado e inicia-se um tratamento. Sabe como essa história termina? Com o Gabi vitorioso. Essa história termina com o Gabi esbanjando saúde e vitalidade. Mas a família volta para casa. Eles retornam para casa. Quando eles retornam para cá, não havia mais casa. A casa foi saqueada. Vem comigo, você é o nosso convidado a entrar nesta corrente junto conosco. E aqui onde nós nos encontramos agora, na parte interna aqui da casa, aqui era o quarto do Gabi, isso? Exatamente. Onde que ficava a cama do Gabi aqui, aqui dentro? O Gabi ficava posicionado ali. Aqui? É, aqui assim. Ali tinha os armarinhos para ele pôr o videogame e a TV. Ele sempre adorou a casa dele, sim, o quarto dele, sim, muito bem. O sol nasce dali, né? Era um quarto lindo, né? É, muito lindo. E foi a peça que eu escolhi para ele ficar já, por ele ter os problemas dele, né? E agora levaram tudo, gente. Você está vendo essas imagens que agora vocês estão vendo, são das outras dependências da casa. As portas também foram danificadas, as portas, né? E aqui tudo foi perdido. Tudo foi perdido. As janelas também foram mexidas, na tentativa de, talvez, tirar móveis por essas janelas, mas não conseguindo remover. E assim, a história que tinha até então um final feliz, começa um novo capítulo de muita tristeza. Muita tristeza. Fique conosco. Continue nos acompanhando que agora nós vamos conhecer ele, o Gabi, o menino Gabi, esse menino belo. O menino lindo, Gabi. Que é um menino batalhador e vitorioso. E nós vamos continuar juntos, fazendo esse menino vencer na vida. Cara de Deus! Como é que tu tá? Ah, eu tô bem. Como é que foi, Gabi? Conta pra nós aqui. Quando te contaram. Não deve... Como é que você reagiu? Ah, eu fiquei bem triste na hora, né? Teve medo? Tive um pouco. Na hora? E como é que tu ouviu eles conversando com a tua mãe ou a tua mãe que te contou depois, escondido? Como é que foi? A mãe que me contou depois, eles não tinham me falado. É? Como é que ela te contou? Como é que ela chegou pra ti e te contou? Tu se lembra ainda? Ah, ela só falou. Ela chegou assim, mãe, filho, tu tá com um problema muito difícil de enfrentar, uma barra muito complicada, é isso? Uhum. Nós estamos agora colocando aqui embaixo a página, né? A página do Gabi, pelo Gabi. Nós estamos colocando aqui o telefone da Maria, o WhatsApp pra você entrar em contato. E eu faço um clamor à nossa comunidade. Eu vou repetir essa palavra porque ela é forte. Eu faço um clamor à nossa sociedade. A você que tá aí no conforto do teu celular, você que tá no conforto da tua casa, você que tá nos vendo através dessas imagens, olha as coisas que você tem. Olha a cama onde você se encontra, olha os teus móveis, olha o que você batalhou pra ter, né? E pense que essa família aqui não tem nada. Não porque eles não trabalharam pra ter, porque foram saqueados. E eu peço a você pela tua solidariedade. O que que você pode auxiliar? Você pode auxiliar com alguns outros. Tem alguma conta pra depósito, alguma conta pra depósito, alguma conta poupança, alguma continência, se o pessoal poder fazer o... Sem poder, não precisa nem aparecer. Vai lá, coloca o envelope e faz um depósito. Tem também essa conta? Eu tenho uma conta de anos na Caixa Estadual. Ok, vamos tá colocando também aqui a conta. Eu tava dialogando até com a vizinha, de igual o Gabi foi a única criança que os outros, quando vão transplantar, quando é diagnosticado a doença, já fazem jantar, beneficente, almoço, beneficente, rifão. E pro Gabi ele não teve nada disso, porque eu sou maçóia, eu não pude mover, né? Porque como é que eu ia fazer, né? Eu conto com você. Curta, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar, vamos viralizá-los. Vamos viralizar ele dentro das redes sociais. E vamos juntos fazer com que essa família, essa família seguir a sua belíssima e brilhante história. Nós estamos aqui, pelo Gabi, e você. E aí O que é que